Ah, turma! Achei que esse busão aqui ia abrir. Se abrisse, você já ia virar piloto de ônibus. Deixa eu catar a minha unha encravada aqui e vambora. Vamos chumbar pra estrada. Opa! Fala aí, irmão. Qual foi, mané? Tudo tranquilo, cara? Calma aí, cara. Cara, respeita os outros que eu tô falando com você. Você não entra dentro do carro. Deixa eu falar um barato pra você, cara. Pera aí. Vou falar. Tá afim de comprar uma faca aí, cara? Tava afim não, irmão. 10 mil eu te jogo uma faca no teu peito aí, eu prego. Ah, a faca no meu peito eu vou morrer, mané. Hã? A faca no meu peito eu morro. Não, não é pra te matar, cara. É pra te vender, cara. Posso falar a real? Tem uns PM chulezeiro aí que tá atrás de mim e essa faca aqui é a cena do crime. Só que o policial tá atrás de mim e não da faca. Então eu tenho que me livrar da faca. Só que eu quero lucrar também, cara. Dá um preço aí que você compraria a faca, cara. Tem eu saber, cara. Por favor, cara. Entra num contato direto. Olho no olho, cara. Mão na mão, olho no olho. Mas não é o que você tá pensando, não. Mão na mão no olho é de cumprimentar, hein. Você é macho e não é a tua atitude. Nada a ver o que eu falei. Olha a minha atitude. Ah, é? A tua atitude é essa, seu vagabundo? Me largou no vácuo. Calma aí, eu vou convencer esse cara. Eu vou vender a faca pra ele. Se eu alcançar ele, né? Esse carrinho aqui, eu vou falar a verdade. É um carrinho lento, viu? É, turma. Eu me perdi dele, viu? Toma. Eita. Vamos seguir nessa lógica. Eu sou Paulo Vendedor agora. Uau! Fala aí, Pitoquero. Caralho, povo ignorante, né? Vocês ouviram o que ele falou? Não dá atenção, não. Aí matam a praga dessa e tá matando sem motivo. Tá matando sem motivo. Tô tentando ser malzinho, turma. Não matei ninguém ainda, me maltrataram. Mas Paulo tá tentando mudar, né? Paulo não vai matar mais ninguém. Olha aí, guri! Vou dar uma carona aí. Carona? Carona, caroninha. Amei. Entra no meu carro aí. Me lembra de frente ao estacionamento vermelho, por favor. Frente ao estacionamento vermelho. Aonde cê quer que der você, meu tuta. Pode jogar o favor aqui, que eu vou cumprir o favor, viu? Seu prego. Aonde cê quer? Eu já tenho. Já tem. Cê tem uma PT pra não resolver o problema? Tô com problema grande. Tem com a pistola, tem. Então manda aí que não vai buscar um amigo ali. Ah, cê quer matar um cara que te mexeu, né cara? É, eu quero matar um mecânico. Ah, mecânico cara. Agora sim, agora eu tô começando a gostar. Porque eu vou falar a verdade, eu tava me sentindo um pouco humilhado, cara, aqui na cidade. Até que enfim eu achei um burro pra andar comigo então. Vamos nessa, meu tuta. Onde que o mecânico fica, cara? Porra, vai, vai. Volta. Vira a esquerda. Vira a esquerda aí. Esquerda. Esquerda. Ó, cê fala devagar aí. Cê desacelera aí o corno ali lá. Ah. Vai reto. Vai reto. Vai reto. Vai reto até o estacionamento vermelho, que lá vai chegar um amigo lá. E eu vou pegar a PT dele e nós vamos lá cobrar o mecânico depois. Se cê tiver a mano pra mim, eu vou destruir que é a tua vida, viu rapaz? Que ar, mano, cara. Ele tá morto. Eu vou só pegar a PT do corpo dele pra nós zelar, carai. Ah, bom. Ó a polícia, ó. Toma. Nossa, cara. Sem querer, cara. Meu Deus do céu, cara. Parou, 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 cara. Vai lá em pé lá atrás, em pé lá atrás. Ah, aquele nó ali? Isso. Não tu pega ele não, carai. Fala aí, ó. Tá bugado. Vai jogar a pistola na mão do meu tuta aqui. Pega ela na corda. Pega ela na corda. Vamos embora nós três. Vamos pra mecânica. Toca pra mecânica. Toca pra mecânica. Não, mas não vamos matar o mecânico assim, sem graça não. Vamos montar um plano. Não, vamos conversar com ele. É um lourinho, é um lourinho. Não, eu tenho outro plano. Eu tenho outro plano. Eu tenho outro plano. Deixa eu apresentar a minha proposta. Coloca o plano. Isso é felicidade que eu vou matar o cara, cara. Porque eu tava tentando sendo bem. Calma, calma. Calma, para. Vamos arquitetar o plano. Tá amado aí, doente? Pera aí, doente. É tua família. Ó, seu imbecil. Vou te falar. O papo é o seguinte. Tubarana. O mecânico conhece vocês por roupa assim, por estilo? Não, de máscara ele não pode conhecer não. Não pode, não pode. É que rega, cara. O cara também não é bobo, né? Você é tonta, pai. Se coloque no seu lugar, cara. Entra lá, finge que tu vai consertar o carro. Na hora que tu tiver vai ser... Cal, cal, cal. Quando ele sentar no seu carro, a gente mete bala nele. Ô, lourinho, ô, lourinho. Deixa eu descer aqui logo. Deixa eu descer aqui logo. Não, não, não. Pera, pera. Entra no carro. Afobado, tubarana. Entra como quem não quer nada. Você entra como quem não quer nada lá. Daí você vai chamar o lourinho pra arrumar teu carro. Quando ele sentar no seu carro, a gente chumba bala nele. Cara, deixa eu te ensinar uma coisa que eu aprendi. O chulé. O anta, vocês dois pra mim é duas antas, tá? Vou ter que começar a ensinar a vocês como é que detona a vida de uma pessoa. Coloque informação na tua cabeça, cara. Você tá falando com o coração certo. O negócio é o seguinte, você tem faca aí? O que que é melhor que faca, né, patrão? Cara, só se vocês deram dez tiros nele cada um, que um tiro só não tem graça. Um tiro só... Ó, então eu tenho uma ideia melhor ainda, ó. Assim que tu chuchar o primeiro porradão dele, eu sento ele de tiro. Aí vai com você meter a porrada nele. Nós? Não. Não, não, não. Nós trem vai dar cinco tiros cada um nele. Não, mas aí... Mas aí até passar pra você, pra ele, aí complica. Eu tenho faca, Orenhuda. O mecânico tá armado. Eu tenho faca aqui, Orenhuda. O pistola aqui, ó. O mecânico tá armado, o mecânico tá armado. Fica ativo. Tem que dar um tapa-norema, vê se esse seu amigo aí se orienta, cara. Se seu amigo é muito burro, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá, cara. Vamos lá. Ele vai te conhecer. Não, eu vou fazer ele vir aqui. Relaxa. Então, vai lá. Fala que o carro quebrou. Qual que é o estilo dele? Ele é o cabelinho louro. O cabelinho louro. O único do cabelinho louro ali. Ele é uma criança... Ele é uma criança... É uma criança do cabelinho louro. Cabelo louro, cabelo louro. Se esconde aí. Esconde aí. Se deita aí, cês dois, que deve ser uma coisa... Ó, que é uma coisa que cês devem saber fazer. Isso, vagabundo. Ó, o outro não sai dirigindo. Vai comprar carteira no Detran, imbecil. Como a vida é bela. O dia em que eu saí de casa. A minha mãe me diz. Qual que é o vulgo? Eu sou burro. O carro tá estragado. Eu tenho que chamar ele. Olha aí. Olha aí. Pera aí. Eu tô sendo burro. O carro tem que tá aqui, ué. O animal. Mecânico loiro, turma. Tá bom. Vamos pegar essa informação aí. Pra nós destruir a vida dele. Acho que é aquele ali, ó. Deixa eu ver se é ele. Opa. Beleza, amigão? Ô, amigão. Tá me ouvindo aí, meu amigão? Como é que tá? Ô. Não quer me responder, não. Ô, nóia. Ô, cara. Ah, nem ele, não. Não, não. Ai! Socorro! Socorro! Essa vida aqui, ó. Socorro! 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 Tá na minha cara, né? Seu burro. Tapado. Desempregado. Safado. Noi. Enxerido. Areiudo. Fala se não é. Paulo Frido. Paulo Assaceno. Vou tá de boinha, né, turma? Vou ter que voltar de boinha. Meu Deus, velho. Quase que eu morro ali, turma. Nossa, o coração disparou, viu? Olha lá, tem um motoqueiro ali, pô. Esse cara sabe que tá atrás de mim. Quando a gente vai cagado, a gente acha que tá todo mundo atrás da gente, né? Esse cara tá atrás de mim. Ixi, polícia, polícia, pô. Esse cara saiu daqui, turma. Não deu muito certo isso daqui, não. Era pra eu ir atrás de um cara, arrumei uma confusão, assassinei dois e tô indo embora. Vambora daqui. Ô, ô brother, deixa eu te fazer uma pergunta, cara. Qual que é a sensação de ter uma moto inferior a minha? Que é isso, cara? Que é isso, cara? Eita, lasqueira. Que que foi isso? Ué, tá louco, ué? Ué, tomei tiro do nada, ué? Calma que eu vou ensinar essa turma. Eles acham que eu não tenho arma, né? Ó. Um bala pra pular, meu Deus do céu. Nossa senhora. Ha, 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 maluco. Nossa, turma. Os caras acham que eu não tinha um AK também. Vem, seus vagabundos. Vem, seus vagabundos, ó. Olha lá, lasqueira. Ah, matei um. Nossa senhora, turma. Eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Aí, mais um, matei mais um. Ah, estouleu o pneu, estouleu o pneu. Esse motoqueiro aqui que tá precisando tomar, turma. Eu vou matar você, rapaz. Eu vou acabar com a sua linda, paneleiro, vagabundo. Que que é isso? Que que é esse cara aqui? Vai me ajudar, cara. Vai me ajudar, cara. Relaxa. Relaxa, cara. Vem na moto, vem na moto, Paulinho. Vem na moto. De onde você apareceu, cara? Vai, vai. Vai no P1, vai no P1, Paulinho. A moto é tua, é. Eu roubei essa moto, cara. É, cara. Vambora. Mata aí, cara. Mata aí, cara. Que que é isso? Toma. Eu matei, matei, Paulinho. Matei. Eita lasqueira. Que bala, cara. Nossa, a bala que o cara acertou, turma. A viatura, a viatura. Pera aí, eu vou parar, não é? Mete bala. Vai, desce, desce, desce. Mete bala. Mete bala. Mete bala. Tem um. Matei, matei, matei. Ah, rapaz. O cara é bom na bala. Turma que esse cara apareceu, pelo amor de Deus. Tem mais indo, cara. Será? Ah, não sei. Não, mas pera aí. O que que aconteceu que eu não entendi? Eu fui mexer com o cara, você que me atirou lá embaixo, cara. Não, pô. Não era eu, não. Era o GP200 branco. Vamos atrás dele. Mas por que que atiraram eu? Por causa... Não sei. Foi o GP200 branco. Eu tava de a pé. Ih, esse policia vagabundo aqui. Mas safado, pilantra, corno, toma ali. Tá louco, turma? Que narquia que virou isso? Já salta esse cara aí, cara, ó. Já vai descendo da moto aí, meu... Ai, engasguei com a poupa bába, cara. Já vai descendo da moto aí na parada. Sequestra aí, Turquia. Eu tenho todas as informações de vocês. Ah, te ameaçando, cara. Toma. Agora não tem mais informação. Toma ali. Toma. Agora não tem mais informação. Não tem mais informação. Aí, o cara tá te ameaçando, cara. Como é que você vê? Ah, rapaz. Tinha informação, agora não tem mais. Já vai descendo. Olha o seu comédio. Vai, ô. Ih, ô. Eu chamo o seu amigo ali do Golf. Eu vou matar o do Golf, filho. Eita, cara. Eita. Vamos matar o do Golf, cara. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, rapaz. Que bazuça, pô. Que bazuça que tá virando, Turma. Tá rolando algum barato ali, cara, ó. Vamos resolver o problema ali. E aí, pançudo. Qual que é o problema aí? Aí, robô, robô. Nossa senhora, de novo. De novo. De novo. Pô, não tô entendendo nada desse vídeo aqui não, Turma. Vai virar só ação. Vocês gostam de ação hoje, tá atento. A polícia, meu truta. Cuidado, né, que esse maluco aí, ó. Calma aí, rapaz. Ah, beca! É o meu truta aí, cara. Mata aí, cara. E aí? E aí, cachorro? E aí? E aí, bazuia? Como é que você tá, cara? E aí, cachorro? O rapaz melhorou agora, cara. Com a prazer se torcer de você. Você lembra de mim, rapaz? Eu te dei a viatrolá da Polícia e Armas. Você lembra de mim? O cara quer matar eu? Esse cara aí eu tomei o carro dentro, ó. Entendeu? Esse cara é meu, vagabundo. Quem quer matar? Peraí, matou! Desculpa aí, cara! Não, não, não! Ó, ele roubeu meu carro. Ele roubou meu carro. Ah, o Polícia! Era um barco! Ah, o Polícia! Vamos matar todo mundo aqui que matou. O Pirulinho, tô com medo. O que é isso? 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 O que foi isso, cara? O que é isso? 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 Ah, horrível! Sai, sai, sai! Nossa, do céu! Fichar os manos! Nossa, atropelou o outro lá! Eita lancheira! O PM! O PM! O PM! O PM da nação! Ó, ó! Tchau. Tchau.